E aí 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 Quem é você surpresa E aí 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 É ótimo estar de volta E que comecem os jogos E que comecem os jogos Parece que precisam de uma ajudinha Quem são eles? Eu não sei Mas gostei das roupas Eles são Power Rangers Trox não disse pra gente Que havia mais Rangers Talvez ele não seja um líder tão bom TJ Ah 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 Não Ah Ah Levanta TJ Por favor Ah 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 Agora eu vou pegar o Rubi Beleza Só mais uma coisinha E eu saio daqui Meira Não Um Tem que fazer Um Ah 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 O C.J. mandou muito bem, você mandou muito bem. Mas eu não teria conseguido se vocês não tivessem fingido que estavam sem forças. É claro que estávamos fingindo, foi um golpe de mestre. É tudo o que eu posso dizer, não é? Carlos! Estou pronto, cara. Isso não terminou ainda! Dispararam os torpedos! Disparando? Vamos dar uma lição para esse cara. Seremos professores! Eu já cansei disso! Usa fogo contra fogo! Pensam que me assustam. Olhem a partilharia agora! Legenda por Sônia Ruberti